Feliz de poder saber que vocês compreendem a nossa situação. Muitas vezes a gente ouve coisas que machucam muito o nosso coração, porque a gente sabe do nosso coração. As pessoas às vezes julgam a gente, né? E cada um tem uma atitude. E a gente tem que respeitar as pessoas, não é verdade? Mas aqui, estamos trabalhando. Ok? Amanhã é segunda-feira, todo mundo trabalha, né? A gente trabalha quinta cedo, sábado domingo, segunda-feira eu descanso. Então, a gente fica de um núcleo. A gente chora, a gente se emociona, mas a gente tem que ser forte. E acreditar que os propostos de Deus são maiores do que os nossos. Muitas vezes Deus deixa... Por exemplo, eu tenho um exemplo na minha casa. Meu pai tem dez anos que está na cama. Definhando. Já não tem consciência. Já está em estado fetal. Mas vivo. Mas vivo. Mas sem consciência. Ele está vivo ainda. No corpo. Deus o levou a ele. Eu não sei porquê o motivo. E levou a Marília. Vamos protestar a Deus, não? Deixa Ele mandar? E vamos continuar vivendo e respeitando as vontades de Deus, ok? Todos nós um dia vamos. Mas todos nós temos um destino. E quem dá esse destino é Deus. A gente não sabe. Obrigado por ir na minha casa.